Agora eu tenho que botar pra dois, como é que botar pra dois? Agora eu tenho que esperar, primeiro eu tenho que esperar Como é que bota pra dois? Não, 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 ai meu Deus Papai, onde eu ir perto? Perto do cerco Como é que bota pra dois? Tem que fazer de novo, tem que esperar Ah, esperar, ok Esperar, esperar Esperar Já foi, cara, perto Mas tem que fazer um do que Tem, qual é? Assim, assim Estou vendo aqui, assim Ah, ok Escolha aí Qual que é? Competition? Eu sou quem? Qual que é você? Eu sou o Sonic? Não, eu sou o Sonic Não tá funcionando É, muito chato É Qual que é o Sonic? Não tô funcionando Ai Deixa eu botar dois iguais Não, só pode ser Sonic ou Tails Ué, aperta o X Nada Isso não dá não Então vamos Pirata Ué Greenfield Eu sou Quem é quem? Olha quem? É que não, é que não É que não, vai Não, é que não Não, é que não Vou te botar Isso aí Não, não, não Hold on, hold on Deixa o que eu faço Aqui não, é que não Calma, volta, volta Calma aí Ahhhhh Era pra ser uma competition Não é, né? E aí? Ah, já sei Vai, competition E aí? Ok 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 Agora sim Almer Eu sou quem? Eu sou o Sonic? Você tá de mim É o Sonic quanto é o Sonic? Você tá de mim, pai Vem aqui Ahn Eu sou qual? Eu sou o Tails Eu sou o Tails Eu sou o Tails Quem vai ganhar? Eu nem sei quem eu sou Eu sou o Tails Acabei de parar Não, eu sou o de baixo Eu sou o de cima Eu sou o Tails Eu sou o Sonic Eu sou o Tails Eu sou o Tails Eu sou o Tails Eu sou o Tails Ah, meu Deus, que feio! Vamos lá, feio! Não, isso! Morri! Morri de enorme! Vou ganhar, hein! Ah, já tem uns anos que eu não jogo isso! Sim! O que você pegou aí atrás de você? Não sei, mas tá brilhando! Ih, caramba! Ó! Cuidado lá na frente! Vai, 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 vai! Isso! Uhul! Tô rápido! Ganhei! Ganhou? Já ganhei, ganhei! Agora eu tenho que esperar você agora! Vamos ver! Tô indo devagar, mas tô indo! Vai demorar! Vai demorar? Vai demorar? Não sei! Eu tô chutando! Morri! Pula, pula, pula! Vai! Isso! Isso! Pula, pula! Pula, pula! Vamos embora, cara! Vai ganhar, hein! Vai! Tô indo por antes mais rápido, ó! Pula, pula, pula! Pula, pula, pula! Pula, pula! Incцип! Pula... Pula... Vai, vai, vai! Vai pra lá, vai, vai! Você vai pra cá? Sim! Tem que acabar com, tem que acabar com eu! Corre, x4 Ai, Deus! eu escorri perdi você ganhou você ganhou Sonic ganhou vamos no X vai na corrida 2 agora agora vou te lascar papai agora é 1 agora são 2 morri já morri de cara deu game over pra mim ou morri uma vez só que jogo é esse? eu vou ganhar hein não é justo já ganhou é o jogo mais rápido da face da terra agora vamos pro outro vamos pro outro ai é óbvio deixa eu ver qual é esse deixa eu ver qual opens papai deixa eu ver o que é esse o que é esse? isso é pra mexer o vídeo o som ah tá é só pra trocar o vídeo pra ficar mais claro deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver pra botar no jogo ah tá não 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 pode sair oh Sonic aqui bota no carro agora bota no carro vamos trocar vamos trocar de jogo vamos trocar de jogo vai vai go 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 então papai tem que tirar um negócio do Sonic tira lá tira lá olha aquele lá ok tira aí tira esse não sei isso bota lá do carro esse aqui ó cadê o carro é o carro tá saindo bota lá o cd é que ele ficou muito lindo então tira aperta pra sair o do Sonic vamos lá e do a phrase want to subscribe mhm